Bem vindos ao apartamento 21, a gente está aqui para mais uma reforma para quem estava com saudade, né? E ó, estamos chiques, hein? Uniforme novo, primeira vez, cheirinho de novo, engomado E vai estrear muito bem aqui essa primeira reforma desse ano, desse canal, né? Sim! Então, o que a gente vai fazer? Hoje estamos na nossa cozinha, aqui onde a magia acontece, onde eu fiz que cozinho A Camila fala que tá bom, finge que tá gostoso E é nela que a gente vai transformar, usando um material super bacana que vocês já viram aqui no canal Uma versão dele, né? Vocês viram a versão dele da feta vinílico E agora tem o painel vinílico, que ele é muito mais resistente, principalmente para usar nessa parte de parede, mais decorativo Então vocês vão ver que legal que é esse material e que fácil é de aplicar, né? O que a gente vai usar para aplicar ele? Hoje a gente vai aplicar só com dupla face, geralmente ela é aplicada com aquelas canaletas plásticas, né? Que fazem o fundo, dão aquela distanciazinha da parede ou do teto Mas hoje a gente não queria perder muito desse espaço Porque, para falar, né? A gente vai fazer essa parede aqui de fundo A gente vai fazer esse backsplash, né? O backsplash Então, para não perder esse espaço, a gente resolveu fazer a instalação com dupla face Se é a primeira vez que a gente está fazendo, não acredito que vai dar certo Então, bora para mão na massa, né? Mão na massa Mão na massa Bom, gente, estamos nos despedindo desse nosso adesivo Para quem não se lembra Isso aqui é adesivo A gente não trocou o revestimento que veio da construtora na época Por falta de grana, para falar a verdade Porque a gente preferiu investir nos armários planejados E deixou essa parte aqui para depois E a gente teve uma solução muito bacana, que foi o adesivo Que durou aí quatro anos e duraria muito mais Vocês podem ver Tem alguns falhadinhos aqui, ó Mas, para falar a verdade, eu até gosto Acho bonito, estiloso É, mas hoje a gente vai mudar completamente essa parte Eu estou super animada O adesivo é fácil também, se a gente quiser se tirar, ó É só arrancar aqui Mas a gente não vai arrancar não Vai deixar ele aí como uma história por baixo Vai sair essa coisa, amor? Tem que sair, né? Entrou, tem que sair Aí um parafuso Se você estivesse em cima de um lago, eu não ia mais achar o parafuso Não Ela estava apoiado só por um Está apoiado só por um? Só por um Cuidado para não deixar ela cair A gente arrastou a geladeira para cá Porque a gente vai ter acesso a toda essa parte aqui Problemas da modernidade, o que? Tomadas de três pinos e extensão de dois Acha um adaptador aí Fechou O legal desse material do painel vinílico é que a gente consegue também aproveitar, né amor? E mudar as tomadas, mexer Você vai colocar uma tomada um pouco mais para lá, um pouco mais para cá Dá para fazer isso Nesse nosso caso não vai ser tão fácil fazer isso Porque a gente vai deixar o painel bem rente da parede Nos outros quando a gente faz aquela canaleta que ele dá uma afastadinha A gente consegue, a gente deixa o puxo cá, puxa o fio de energia E põe a tomada onde a gente quiser, né? Esse aqui não, esse aqui como vai ficar bem colado na parede Então a gente vai fazer o recorte mais ou menos no mesmo lugar Sabe o que eu lembrei? A gente tinha ganhado uma fita inteligente de luz Será que a gente conseguiria colocar? Sim A gente podia colocar aqui, ó Porque essa aqui não está funcionando mais, certo? Não, está funcionando Só tirar A gente poderia tentar colocar de fora a fora essa fita de luz O que você acha? Podemos ver, podemos pensar sim Né? Na verdade essa fita foi usada no corda-liz já, mas... Não, tem uma outra Aquela da... 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 lisa da Wyss Mas a gente ganhou uma da Multilaser também Inteligente, que tá lá Eu acho que dá, hein? Vamos lá, vamos lá E é bom porque você estava precisando, né? De uma luz melhor aqui nessa bancada Quem sabe a gente já aproveita e se animar pra fazer isso Hein, amor? Tá animada? É, vamos lá, vamos lá A gente já gravou essa dica aqui, ó Tem essas washtapes que eu uso nos cadernos, planners e tudo Mas a gente também usa pra demarcar os fios Pra depois a gente saber aonde ligar certinho É uma super dica Porque aí você tendo colorido Você sabe qual fio é junto, é duplo Enfim, é uma dica legal Passar com a sua parte, não é? Uhum Tô passando aqui Eu, bebê E... Painel O painel vinílico Ó, gente Vou mostrar esse material super leve Ele aqui tem várias placas aqui dentro São quatro placas aí Quatro placas? Uhum Então tá E ele chama painel vinílico Como eu disse, né? Ele é uma variação do teto vinílico Que você já conhece A gente já usou aqui no canal Vou deixar os vídeos aqui E ele é principalmente pensado pra colocar em paredes, né? Em lugares que às vezes tem... Precisa de mais resistência, né? Então é ele que a gente vai usar Ó, vou mostrar pra vocês A gente tá aqui com esse dilema Que a gente vai ter que cortar uns 5 centímetros Tão pouquinho Tá vendo? Pra ficar mais... Olha... Essa visão Já é outra cozinha Maravilhosa, né? E aqui também, ó Faltou tão pouquinho Olha só Faltou muito pouquinho Mas aqui como é Atrás da geladeira A gente tá até avaliando Em deixar assim Só colocar o... O acabamento Não sei Pensando, né? Meu Deus Olha só o tamanho do rolo de fita Lixo Lixo Ai... Lixo Eu falei... Agora eu não consigo mais Olha só o tamanho Aqui, ó Do rolo de fita Que a gente vai usar Pra grudar isso aí, hein? Acho que vai sobrar Olha a fita, hein? Uma dica, né? Uma dica, né? Pra... Como fala? Usar menos fita, digamos assim, amor É isso, ó Em vez de colocar... Em vez de colocar de ponta a ponta Eu vou colocar aqui De pedacinho, assim Aí dá tranquilo Dá, né? Segura firme Segura E essa fita Ela é uma que a gente comprou da 3M Que ela aguenta até quantos quilos? Eu acho, se não me engano É um quilo A cada... Trinta centímetros Quarenta e cinco centímetros Não sei, alguma coisa assim Então dá e sobra Tá com margem de segurança aqui É, que eu tô colocando bastante Como... Ela tá entrando bem justinha Pra não correr o risco de... De levantar Na hora que a gente empurrar Debaixo E levantar Nas outras, acho que eu vou colocar Um espaçamento um pouco maior Nas que são As mais laterais É a primeira vez que a gente tá colocando, né amor? Com dupla face é E aí a gente errou Mostra aí que a gente errou É... Aqui Quando entra uma placa na outra Que dá aquele cliquezinho A parte de trás Entra até aqui, assim Até onde tá essa... Essa canaleta Não precisava subir a fita Não precisava subir Então na verdade Tem que até deixar sem Tem que pegar E tirar É... Agora nas próximas a gente já sabe, né? Já sabemos Primeira vez que a gente tá aplicando com dupla face Então... Fica a dica, ó Pra você Fica a dica Pra apagar Que a gente riscou errado Mas ó... Ficou bom, hein? Assim ficou Agora a outra parte mais chatinha A gente tá medindo essas tomadas aqui Pra gente cortar Deixa de ver... Ta... Entra... Entra... É... Pensa... Ó, certinho, hein? Olá? Ficou bom, hein, amor? Colar essa? Vamos colar essa. Então, bora. Agora a gente vai cortar aqui, ó, a parte da coifa, né, pra cima, vai ser mais fácil, né, porque já não tem mais tanto recortezinho, assim, né? Ó, deixa eu mostrar. Olha, tem esse acabamentinho, é um acabamento branco que já vem, né, no kit pra instalar. E como ali faltou só um pouquinho, mostra ali, amor. A gente vai colocar ele, olha. Acabou, né? Vai, vai dar certinho. O papo fez um esquema aqui, ó, pra saber onde vai ficar os furos da coifa. Ó, os primeiros bateram, agora vamos ver se o resto vai dar certo. Bateu? Acho que sim. Aham. Obrigado, o último. Ó, aí sim. Tá bom de medida hoje, hein, amor? Sou fera. Ó, aí sim. Bom, foi mais fácil instalar do que a gente imaginava, né? Sim, foi bastante. Até que eu tava imaginando aí quase que uns dois dias de reforma e deu pra fazer quase que no meio-dia. É, metade de um dia acho que rolou fazer. E foi mais fácil de cortar porque tem o vídeo aqui com teto vinílico, né? Com teto vinílico mesmo. E a gente achou por ele ser mais duro, mais resistente, né? É mais fácil. Agora eu vim mostrar como ficou, amor? Vamos mostrar aí. Ó, ficou bonito o negócio, vai. Dá pra... Ficou, ó. Ficou chique, ó, a coifa que a gente tirou e colocou, né? Olha só como ficou, né? E a gente mudou também um pouquinho algumas coisas de layout aqui também, né amor? Explica aqui o que é que é só. O porta-faca antes ficava aqui, a gente colocou mais pra cá. Pra que realmente, né, ser o nosso principal apoio pra cozinhar. Que mais? A gente também, né, tipo, acho que ficou mais clean, né? Porque como agora tá tudo uniforme, tá tudo igual. Ah, e tem mais uma coisa que a gente colocou aqui, quer ver? Ok Google, acender cozinha. Ah, gente, é muito chique. Ah, não, é que o Pavo... Olha lá, eu sabia que você tinha feito isso, pera. Vamos colocar uma... Ai, Pavo. Pavo, acho que tudo é festa. Mas, ó, a gente colocou luz aqui. É, a gente fez mais uma tomada aqui atrás da geladeira, a gente só tinha uma que ficava ligada só à geladeira. Aí a gente fez mais uma tomada pra ficar, não sei se vai dar pra ver aqui, colocamos o controlezinho aqui. E eu, particularmente, achei que tá marcando muito os pontos de LED dessa fita. A gente tinha essa fita inteligente e a gente queria colocar, queria melhorar a iluminação. O que a gente vai fazer é comprar uma canaleta e colocar a fita dentro da canaleta. Sim, o Pavo já tava pesquisando essa canaleta pra gente colocar aqui. E depois a gente mostra lá no Instagram pra vocês como ficou. Sim, essas canaletas são próprias pra isso, né? Pra quebrar um pouco desses pontos, né? Pra ela fazer a iluminação ficar mais fluida, eu acho, sem tanta marcação. Sim, mas realmente eu achei que melhorou a iluminação aqui na bancada. Sem dúvida. Né? Então, assim, pro fim que a gente queria, funcionou realmente também. Achei que os LEDs ficaram meio marcados, mas eu acho que vai resolver e vai ficar legal pra essa canaleta. Aí vocês acompanham lá no Instagram que a gente vai mostrar depois como ficou. No final de contas, a gente acabou nem usando os acabamentos, mas canaletas que fazem uma voltinha. A gente usou lá em cima, que a gente mostrou no vídeo, né? Foi o único que a gente colocou lá, acho que dá pra ver. Mas tanto nas laterais quanto aqui, a gente tentou fazer bem justinho pra não ter o acabamento. Eu acho que ficou bom. E o Pavo arrasou no acabamento. E aí tem um ponto importante, né? Porque o painel vinílico tem as mesmas qualidades da teto vinílico. Resistente à umidade, ele é anti-mofo, anti-fungo. Super fácil de limpar, então é só passar um paninho. Ele é anti-chamas, então gente, fiquem tranquilos. Eu já cozinhei, ontem a gente terminou a hora de noite. Aí a gente já fez o almoço, já limpei lá pra gente poder gravar. Pois é, então assim, é um material super prático, bem resistente. Como vocês viram, né? Uma reforma rápida, sem sujeira. E zero manutenção. A única manutenção aqui que a gente vai ter agora é limpar, né? Com água, detergente, normal que a gente já fazia. Já fazia quando eu só uso leio. Bom, se vocês curtiram a transformação dessa cozinha, se inscreve aqui no canal. Alimente seu youtuber. Alimente seu youtuber, a gente tá aqui de uniforme novo. Aliás, um agradecimento especial aqui da Udress, que fez o nosso uniforme novo. A gente vai colocar aqui o arroba dela, porque ela realmente é incrível. E é isso, gente. Até o próximo vídeo de reforminha ou de gravidez, enfim. Tem vários assuntos pra gente falar aqui no canal. Tchau, tchau.